Na noite do último sábado em Gurupi, dentro do cronograma da suertividade de 63 anos da cidade, houve a entrega de escrituras de regularização fundiária. O evento aconteceu no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, que contou com a presença de várias autoridades. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Ferreira, destacou que serão entregues 62 escrituras às famílias de Gurupi e afirma ainda que precisam ser regularizados 12 setores na capital da amizade. Isso, hoje nós estamos presenteando, a gestão José Nunes está presenteando as 62 famílias que estão tendo a honra de estar recebendo os títulos definitivos dos seus imóveis. Recentemente, Gurupi recebeu, inclusive, um novo setor aqui na cidade, foi regularizado mais uma vez a cidade de Gurupi, essa gestão pensando em regularizar a vida dos nossos grupienses, não é isso? A prefeita José Nunes nos determinou em fazer um plano de trabalho para cada setor de Gurupi que ainda tem alguma pendência na questão de regularização. Estamos trabalhando diuturnamente para cumprir essa determinação da prefeita. Agora, quando você fala no quesito novidades, o que a população pode esperar da Secretaria de Habitação com essa gestão após a universidade de Gurupi? Terá novos títulos, mais regularização, será um conjunto habitacional? Tem novidades? Conta para a gente. Nós estamos com um plano de trabalho para regularizar 12 setores. Cada setor desse tem centenas de casas, de terrenos a ser regularizado. Então, incluindo o trevo da praia, nós vamos estar trabalhando para estar fazendo o quanto antes a entrega dos títulos da comunidade também do trevo da praia. A prefeita José Nunes falou da alegria de entregar esses títulos e falou de novidades que o município pode esperar com novos conjuntos habitacionais. Faz parte das nossas festividades dos 63 anos entregar esses títulos para alguns moradores. Mas a regularização de imóveis em Gurupi é um dos nossos focos na nossa gestão. Nós temos aí vários setores que não estão regularizados. As pessoas moram na sua residência, no seu imóvel, mas ele não tem o título, ele não tem a escritura deste imóvel. Então, ele não pode, por exemplo, fazer um financiamento, fazer uma melhoria, pegar um financiamento de uma instituição bancária, porque ele não tem como comprovar a propriedade daquele imóvel. E olha só, Gominho, são vários setores. O trevo da praia também, mas só no centro da cidade. Nós temos 10 mil unidades no centro de Gurupi sem regularização. Então, nós estamos aí fazendo uma força-tarefa com a nossa equipe. É provável que nós tenhamos que contratar uma empresa, porque o tempo é curto, para que a nossa equipe sozinha faça toda essa regularização. Mas o nosso foco é poder regularizar o máximo de imóveis aos moradores de Gurupi. Além disso, nós queremos também fazer a questão das unidades habitacionais. Nós estamos colocando no nosso planejamento a realização de unidades habitacionais. O governo federal ainda não implementou um grande programa de unidades, de casas, mas nós já estamos fazendo algumas parcerias. Parcerias para que unidades habitacionais sejam construídas. E eu estou diretamente em Brasília, buscando recursos para que nós tenhamos, no nosso mandato, também casas populares para a nossa comunidade. A Cleide recebeu sua escritura e agradeceu. Segundo ela, isso é um sonho realizado. É felicidade, né? Porque foram anos e anos a gente lutando, batalhando, para conseguir esse documento que nós conseguimos hoje, certo? E não era só uma pessoa, duas ou três, né? Eram vários lotes que estavam todos enrolados e a gente não estava conseguindo a documentação. Sempre tinha um impedimento, sempre tinha um problema, mas nós não desistimos e hoje estamos aqui com a vitória, em nome de Jesus. Agora está tudo documentado e pode dizer que é da senhora? Agora é, com certeza. Muitas pessoas estiveram presentes na solenidade de entrega. Os que não receberam ainda devem procurar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Gurupi.